E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos trazer um joguinho daquele Stopster. Roda em qualquer PC, se não me engano tem pra console também. Ele é um indie muito bom, mas tipo muito bom mesmo. Ele é absurdo, ele se chama Dead Cells e a mágica dele é o fato de que ele é muito difícil, mano. E quando eu digo muito difícil, ele é tipo muito difícil mesmo, tá? Qual que é a pegada? Ele é aquele jogo de puzzle que toda hora o labirinto vai voltando. Ele é meio Metroidvania também, né? Então é um joguinho que você vai andando só lateralmente, né? O gráfico dele é muito bonito. Ele tem uma trilha sonora muito legal e uma mecânica muito bacana. Deixa eu pegar esse cara aqui. Qual que é a pegada? Toda run é diferente. Você vai morrer pra cacete, você sempre vai voltar naquele lugar ali, naquele lugar. Eu já trouxe o jogo aqui uma vez, mas eu fui meio que um primeiro teste baseado em recomendação de vocês. E hoje eu já conheço um pouco melhor o joguinho. A ponto de eu poder ser o cara que indica o jogo pra vocês. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som dele. Ele tá muito alto e eu não queria gritar pra jogar ele. Mas esse joguinho é muito gostoso, velho. O mais gostoso desses joguinhos é se distrair, tá ligado? Às vezes você tá de boa, tipo, você quer pegar um joguinho, você quer, tipo, testar suas skills e tal. Ficar com o dedinho mais rápido. Mano, é uma delícia, velho. É lógico que ele tem um... Nossa, caraca, aqui ficou embaçadíssimo. Vocês veem que ele tem essa botãozinha de esquiva, né? Que desvia dos ataques e tal. Ele tem um golpe que ele pula na cabeça. Ele tem a espadada. Ele pega uma infinidade de armas bizarras. Tem muitas habilidades, muitas decisões a tomar que podem dificultar ou facilitar a sua run. Tem que quebrar os puzzlesinhos, que nem eu fiz ali agora. Puzz. Isso aqui é um dos upgrades que você pode pegar. Eu gosto de pegar o primeiro pra saúde. Eu vou tentar... Mano, eu já morri umas 10 vezes pra uma maldição, velho. Eu vou evitar maldições dessa vez. Aqui eu consigo subir? Deixa eu ver. Consigo, beleza. Beleza, esse baú aqui é um dos encantados. A gente consegue uma arma maneira. Vamos ver o que eu consegui. Ih, escudo da cobiça. Ah, deixa eu ver. Bloqueia ataque e tira qualquer ouro. Tá, não. Vou manter o arco por enquanto. Deixa eu ver. Ouro solto nos dentes do inimigo. Uma vez por inimigo. Também transformar flechas em ouro. Hum, tá. Talvez seja uma boa. Dependendo aqui, eu posso fazer uma run bem simples. Com dinheiro, velho. Ia ser maneiro fazer. Eu nunca fiz nenhuma run de dinheiro nesse joguinho aqui. Ah, não. É muito pouco. Gostei, não. Prefiro o arco mesmo. Ai, ai. Ai, ai. Cacete. Quase me enrosquei aqui. Vocês viram? Ah, deixa eu me curar. Beleza. Cara, eu vou precisar de uma arma melhor. Não gostei. Não gostei dessa arma, desse escudo que eu peguei aqui, não. Ele é até legal. Ele transforma as paradas em ouro e tal, mas é muito pouco ouro, mano. Eu não sei. Deve ter algum jeito de apelar na run com ele, velho. Não ia ser à toa, não. Mas eu vou ficar... Eu vou manter o meu arco por enquanto. Eu prefiro ter o arco causando um pouquinho de dano. Puta, 3 mil de ouro. Ah, ia ser lindo. Ah, beleza. Tem uma de mil aqui. O que esse item aqui dá mesmo? Eu nem lembro. Granada de luz. É maneiro esse aqui. Beleza. Cala a portinha ali. Como vocês viram, eu precisei usar o dinheiro. Aí agora eu tô sem dinheiro pra comprar nada. Que bom, já não teria dinheiro pra comprar nada. Beleza. Dá um stunzinho. Demora oito segundos pra voltar. Isso que eu queria saber aqui. Ah, sério que eu tô... Merda. Vou ter uma boa aqui, hein. Beleza. Uma ametistazinha. Deixa eu pegar essa bagaça. A gente jogou mais um bust. Dano... Aliás, dano de arma. É isso? Maneiro. Olha, se movimenta bem com essa espadinha aqui, né? Isso é legal também. Cada arma tem um movimento. Cada arma tem um efeito. Mas dá um sangramento. Mas dá um stun e tal. Mano, o jogo é muito complexo. E muito maneiro. E muito rápido. 1500. Dá pra ir embora. Vamos continuar. É bom. Não tem mais nada aqui pra explorar, não. Ah, vamos avançar, vai. Esse primeiro mapa aqui dá pra ruxar. Puta, eu tô fraco, velho. Essa é uma das piores runs que eu já fiz no primeiro mapa. Mas eu não tô amaldiçoado. Então isso é uma parada boa. Ah, vamos conversar com esse brother aqui. Eu já sei até o negócio. Eu tô subindo essa espada aqui, ó. Hum, maneiro. Nova arma desbloqueada. Espada longa. Beleza. Mas como é que eu faço pra pegar a arma? Eu não sei. Será que é no meu baú? Eu não lembro, velho. Não lembro, mano. Ah, tá aqui. Beleza. Peguei. A gente vai trocar esse item aqui. Eita, nice. Você é louco. Essa run aqui vai ser maneira demais, velho. Com essa espada. O meu item secundário não é dos melhores, não. Aqueles itens desse cara aí, eles são cumulativos, né? Então você vai voltando e vai depositando aqueles orbs e vai sempre pegando mais itens. Então você tem que pensar sempre nas próximas runs, quando você tá fazendo a sua run atual. Tá bom, não vou precisar por enquanto. Susto. Mulher, que eu sempre assusto com esse teleporte. Opa, cuidado com essas paradinhas. Se não me engano, elas machucam. Ah! Caceta. Nossa! Beleza. Ela só é mais lenta, né? O que me dificulta um pouco, porque eu tô acostumada a ser um pouco mais... Mas cada hit que eu dou dela, eu faço isso aqui. Vamos avançar por enquanto. Eu precisava pegar mais gold, mas dá pra fazer a run mais puxada, né? Tá, o segundo hit é sempre pra cima. Ah, sério que eu tomei? Tá, eu preciso destruir aquele negócio ali em cima antes. Deixa eu pensar como é que eu vou movimentar aqui agora, vai. Beleza. Beleza. Moleque, essa espada é maneira demais. Sandálias. Ah, boa. Nossa, como esse jogo é bom, velho. Mano, eu gosto muito de joguinho indie assim, tá ligado? Cara, o que te permite umas... Só, só. Esses bichos vão ser muito há de matar. Beleza, boa. Mais um novo modelo. Beleza. Eu acho que esse mapa aqui vai ter boss. Tá com cara, pelo menos. Vai, 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 vai. Ai, dai, 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 dai. Uff. Ah, um zumbi elite esse aqui Um zumbi elite é muito chato Ah, ele tá muito longe, mano Eu tô com raiva, velho Eu não acredito que eu morri pra esse zumbi, mano Caraca, não era pra ser tão difícil Só pra vocês entenderem Caímos, morremos Voltamos pro lugar que a gente começou lá no primeiro mapa Com o nosso oriquinho básico Aí, vamos embora de novo Tá, não posso abrir esse aqui Mano, e aí você começa tudo de novo, mano Mas vocês vão ver que o labirinto está resetado, né jovens Então você começa tudo do zero de novo E é isso que é legal, mano Cada hora você tenta uma estratégia diferente Mas cada hora também não adianta Porque às vezes você vai enfrentar inimigos diferentes E é isso que deixa esse jogo tão maneiro Encontrei um modelo raro, olha aí, que beleza E aí depois você tem que ir juntando os seus orbezinhos Os orbes azuis são importantes pra naquele meio lá do jogo Né, entre uma fase e outra Você conseguir fazer uns engramas maneiros ali E deixar seu personagem forte para caramba Mano, é um jogo muito delicinha Se você tiver a oportunidade de jogar, joga Eu não sei nem pra quais plataformas que ele tá disponível Eu não estudei muito, só queria realmente trazer Eu já trouxe ele uma vez aqui Não teve feedback muito bom não Mas tem jogos que eu sempre acabo trazendo Porque são jogos que eu jogo muito, tá ligado Tipo, esse Dead Cells é um jogo que eu gosto de brincar bastante É brincar mesmo, né Você vê que não é uma parada que eu me dedico, não Tem uma galera que se dedica pra caramba E produz um conteúdo absurdo do jogo Não é muito meu caso Eu mais brinco mesmo Mas gosto muito de brincar Ele, Bainé of Isaac Essas brincadeiras eu acho que São jogos de estudos menores, né É por isso que esse jogo aqui vendeu pra cacete Mas são jogos de estudos menores Eu acho que sempre é bom valorizar o trabalho De quem merece, né, manos Direto aí, sem muita dificuldade Você vai achar a promoção desse jogo Puta, eu queria muito aquela skill Você vai direto achar Promoção desse jogo Tá, então Summer Sale, essas coisas sempre tem Não sei pra onde tem aqui Me perdi mesmo Caralho, faz tempo que eu não me perdi nesse jogo Descer aqui Ué Eita, me perdi mesmo, mano Ficar aqui, peraí Ah, a marca de fogo é legal É o Molotov, né É, beleza Ah, não Eu não queria pegar esse escudo Eu gastei meu dinheiro à toa Vacilo Tá, com paciência Você consegue agora com essa bombetinha Ah, é sério que eu tomei? Caraca Da hora que eu faço umas paradas Que não dá pra acreditar, né, mano Ai, eu desenvado errado Meu Deus É que esse mapa Esse primeiro mapa é muito fácil, mano Aí quando chega na esplanada dos condenados Fica a parada que começa a encrespar um pouco, né Vamos lá Mid-level A gente vai trombar de novo o cara Eu quero só ver como é que estão as armas aqui nele Agora que eu fiz aquela lá Eu já fiz ela uma vez Aí se eu fizer mais Cadê ela? Ué Como é que eu faço pra pegar a arma de volta? Eu tenho que criar ela aqui de novo? Será? Caralho, não lembro, mano Ué Como é que será que eu posso pegar ela? Não sei, mano Arqu inicial aleatório Blip Blip, blip, blip Não lembro como é que pega ela, não Deveria ser por aqui, né Ah, não tá em lugar nenhum Ué Boiei Mas tudo bem, mano É aquele negócio Como eu falei, é o joguinho que eu jogo mais pra brincar Mas eu espero que vocês tenham gostado Caso queiram conhecer o jogo, deve ser realmente bem legal Tem na Steam Direto Está em promoção Não vale muito a pena Demorou? Vamos só ver se a gente consegue Ah, não vou conseguir não Tô muito mal disso aqui, velho Se aquela rodada que eu tava abriu Eu não consegui Opa Nossa, aí Eita 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 Bom, eu sei que eu sempre tenho um público que joga esses jogos indie Que conhece esses jogos melhores Se algum de vocês manjar bem Me mandem aí nos comentários algumas dicas pra eu melhorar meu desempenho Que serão muito bem-vindas Ah, não Ah, vou morrer Não vou aguentar, não Eu nunca aguento esses caras, não Caralho, apelei e consegui Hihi, garoto Da hora Mano, foi muito cagado, velho Eu venci na apelaçãozinha do fogo, mano Não acredito, velho Nossa, moleque Moleque Não dá pra acreditar numa parada dessa, né, mano? Caraca, eu tô indignado Olha, agora eu consigo Ih, agora eu consigo fazer uns negocinho maneiro Mano, que cagada, velho Foi muito da cagada isso aqui, meu Deus Yeah Vambora, mano, tá dando pra avançar, é o que importa Molequinho Molequinho Moleque, só nesse speedrun marotíssimo aqui Eita, que avança, hein? Caraca, na cagada Cheguei no terceiro nível, filho Mano, é a cagada demais E aí, grande Vamos ver que arma você consegue me descolar agora aqui Tem uma espada de sangue Eu tenho 10 células Eu vou colocar as 10 nela Será que eu vou ter que achar? O mapa é isso? Caralho, não lembro, mano Vamos embora Depois eu tenho que conversar com o PD O jogo tá jogando pra caralho isso aqui também Por que que não pode abrir? Ah, sobrou uma célula, né? Ah, por lá Vamos aí Eu tô indo longe, não? Só na base da cagada mesmo? Então só vamos, filho Você é louco? Chegamos nas muralhas, mano Quem diria nessa arrancadíssima É isso que é da hora desses jogos, né, mano? Quando você mais espera, as paradas não rolam Mas quando você mais espera, as paradas rolam Porque quando rola, o bagulho é louco, tio Mano, eu peguei esse hackeirinho merda aqui em cima Tudo que eu preciso é um motolove, tio Aí, ó É muito forte isso aqui, mano Você é louco Você sabe usar o bagulho e é muito forte, mano Caralho, que susto Fiquei com medo agora de cair, na moral Vambora, vamos avançando, velho Tô com uma aqui A milhão, a milhão Quando atleta em cair, eu uso o foguinho Aí, ó Pô, também dando de bobo aqui, hein O que tem que dizer que eu nem sei Posso pegar mais um de saúde? Vamos pegar mais saúde, então, velho Deixa eu me curar nessa bagaça aqui E vambora Nossa Caraca Então, velho Hum, agora não vai dar não Ah, não deu, mano Caraca, eu segurei muito, velho Mas foi maneiro, ó Gostou? Deixa o seu like Se quer mais também É o momento de deixar aí nos comentários Tô sempre trazendo jogos novos Sem brincadeiras Mas daqui a pouco tem o Rainbow Que vocês gostam Ontem teve live até tarde Então é essa mistura Jogo novo, experiência nova Várias opções de computadores e tal E ao mesmo tempo Jogos de sempre AAA que vocês gostam Demorou? Queridos, é nóis Um beijo, amo vocês Até a próxima E valeu